Um acidente impressionante foi registrado por um circuito de segurança na cidade de Mutum, no Vale do Rio Doce. Um motociclista de 43 anos morreu depois de uma batida na região central da cidade. O motorista de 36 anos contou para a polícia que estava indo para a igreja e ao descer o morro, passando por um cruzamento, só escutou um barulho e sentiu o impacto, o que não viu a moto se aproximar, porque teria ficado em um ponto cego do veículo. A prefeitura de Mutum se pronunciou nas redes sociais sobre essa morte do motociclista de 43 anos.